Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, nonagésima, segunda sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 10 minutos, encerrou-se às 17 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, faça-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e presencial. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva e interpreta a nossa voz àqueles que não nos podem ouvir. Senhora Presidente, eu quero, já desde agora, apreciar o projeto de lei que está na pauta na presente sessão desta terça-feira, que diz respeito à flexibilização do uso das máscaras em ambiente aberto, senhora Presidente. Essa lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, foi de outubro de 2020. Acabou de fazer um ano. E por que já devemos flexibilizar? Ou não? Eu sou daqueles que defende ferrenhamente que não é hora de flexibilizar o uso de máscara, nem internamente, como eu vejo aqui dentro do Parlamento Fluminense, nem externamente, nem internamente, nem internamente, nem externamente. Estou repetindo que as pessoas estão transitando dentro do Parlamento Fluminense sem o uso de máscara. E isto é proibido. Proibido. Esta é a primeira questão. Se isso já acontece em ambiente fechado, sendo proibido também no ambiente aberto, imagine o que acontecerá quando se flexibilizar em ambiente aberto. automaticamente, a prática de usar máscara em ambiente fechado irá derreter. Então, eu sou contra terminantemente a flexibilização. queria comunicar aos senhores e senhores deputados que nós temos no Estado do Rio de Janeiro 92 municípios e não somente o município da capital que está com essa prerrogativa em pauta de flexibilização quando atingir a 65% da vacinação completa do total da população da capital. Nós vimos e assistimos ouvimos e lemos que diversos municípios foram severamente criticados e até ações foram propostas porque não cuidaram devidamente de medidas restritivas para com a população para com a atração à população quer seja com o uso de máscaras distanciamentos e aglomerações. Ora a região metropolitana é maior do que o município da capital a divisa entre os municípios são meramente hipotéticas. Você transita de um município para o outro como tem que ser livremente e muitas vezes ninguém sabe onde está a divisa. Como é que no município X você flexibiliza o uso das máscaras e no município Y que faz divisa com o município X você proíbe? Isto não faz o menor sentido. A flexibilização do uso das máscaras em ambiente aberto deveria ocorrer quando não houvesse mais pandemia. Isto é no momento que ela fosse transformada em endemia e não mais fosse pandemia. Ou se começasse a pensar nessa questão a pensar dependendo de uma análise criteriosa não dos políticos mas dos infectologistas quando essa vacinação completa total fosse no mínimo 70% no mínimo porque o número percentual justo e correto quem teria que definir são os sanitaristas os epidemiologistas e não a política. Esta é uma questão de saúde coletiva esta é uma questão sanitária não é somente uma questão política de se achar isso ou se achar aquilo. É claro que temos visto que o número de contaminados os números de mortes o número de internações em UTI o número de internações em enfermarias vem caindo bastante por mais de duas semanas seguidas quer seja na média do país quer seja no município da capital quer seja em outros municípios que não consigo enumerar porque não tem o panorama dos 92 municípios mas volto a afirmar esse é um debate que interessa a todos usar máscara tem sido uma defesa coletiva que a gente não pode e não deve abandonar a liberdade individual ela tem que ser submetida a saúde coletiva é muito fácil conjugarmos sempre o verbo na primeira pessoa o importante é conjugar não na primeira pessoa do singular que é o eu mas sim na primeira pessoa do plural que representa o nós então na medida que julgo que tenho obrigação no meu mandato de defender o interesse coletivo e aí especificamente a saúde coletiva acho prematuro a flexibilização e desde já como fiz na semana passada reafirmo que votarei contrário a essa proposta muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores escritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas onde retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão para a sessão e aí Obrigado.